Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama o coordenador do curso de Engenharia Civil e Arquitetura. Sim. Da FEP, meu amigo Rodrigo Lima. Rodrigo, um prazer te receber, bem-vindo de volta ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Otávio, é muito bom a gente sempre poder conversar, né? Aqui. Pois é, principalmente quando a gente fala de novidades. Sim. Novidades é uma coisa, é um assunto sempre bem-vindo e eu gostaria que você, que a gente falasse um pouco sobre que novidades que estão acontecendo, aliás, outro dia, o pessoal nem reparou, né? Um 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 drone de última geração estava sobrevoando aqui Itajubá, fazendo um mapeamento moderno e pra planejamento da 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 cidade, verdade, né? Eu queria que você falasse disso, desses novos softwares, dessas novas técnicas construtivas, dessas inovações tecnológicas que estão sendo implementadas para tanto a engenharia civil quanto para a arquitetura. Sim. É, Otávio, na área da engenharia civil e da arquitetura e urbanismo, a gente sempre tem novidades sendo implementadas aí no mercado, né? É, primeiramente na parte de projetos, né? A gente tem visto aí muitos softwares novos de projetos arquitetônicos, projetos, enfim, de projetos de forma geral sendo desenvolvidos, né? A gente tem, hoje a gente fala de uma tecnologia chamada, de um conceito chamado de BIM, não sei se você já ouviu falar sobre BIM, que é modelagem da informação da construção, é, basicamente você fazer uma versão digital daquela construção, já prever os os prováveis inconvenientes que vão, é, as prováveis incompatibilidades que vão acontecer durante a obra, então você já compatibiliza o projeto numa versão digital, né? Então, nessa parte de projeto a gente tem muita novidade, a gente tem muita novidade na parte de construção mesmo, formas técnicas construtivas novas, né? Não é somente hoje em dia, é, alvenaria e concreto, a gente tem outras tecnologias de construção, né? Estruturas metálicas, steel frame, drywall, a alvenaria ecológica, blocos, jolos ecológicos. Pergunta a você nesse ponto. Sim. Esse, essas novas tecnologias, esses novos materiais sendo desenvolvidos, eles estão barateando a construção civil? Eles estão criando um campo novo de estudo, tem muita coisa ainda sendo desenvolvida, então a ideia sempre é tentar baratear, né? Quando a gente fala de projeto, voltando novamente para projeto, se a gente tem um projeto bem feito, que foi compatibilizado adequadamente, a construção vai ficar mais barata, porque você vai ter menos erro de construção. É um grande problema, né? Em construção, tá? Já fez toda a estrutura e quando vê tem que quebrar coisa, quebrar parede. Tá torto aqui, né? É, e aqui nesse ponto era para passar um cano, um eletroduto e tá passando um pilar e aí o que a gente faz? Aí para a obra e tem que ficar pensando no que que vai ser feito e aí gasta material, gasta mão de obra, né? Então é custo. Então se tem projeto para isso bem feito, você tá barateando a obra também. É tempo, né? Que se perde, né? Para corrigir. Ô Rodrigo, o que que você aponta como as novas tendências para a construção civil aí, diante de tantas novas novidades? Nossa, a gente tem tanta... Novas novidades, tá ótimo. Novas tecnologias, pronto. É, dessas inovações tecnológicas aí, né? A gente tem visto muita coisa acontecendo, muitas novidades acontecendo, tanto em termos de softwares, como em termos de tecnologias construtivas, como uso, por exemplo, de drones, como você bem falou, né? Realidade virtual também. Tem empresa na cidade aí trabalhando com óculos de realidade virtual, né? Então a pessoa coloca o óculos, já consegue ver como vai ficar o projeto ali, ela tem uma ideia melhor do que que vai ser desenvolvido, né? A inteligência artificial também tem ajudado nessa parte de levantamento de dados, né? Como você disse, o drone fez o levantamento, mas depois precisa ser feito um estudo, uma análise daquela, daquele levantamento. Rapaz, eu, outro dia eu fui, eu coloquei um óculos desse pra ver lá um móvel, você se sente, é porque ele dá, gente, a sensação de três dimensões, eu não sei... Inversão. É, impressionante, é três dimensões, então você olha até pro teto, né? Você levanta a cabeça, olha o teto, olha o ambiente, anda, né? No ambiente. Exatamente, coloca o óculos, é como se você estivesse entrando dentro daquele ambiente, pode olhar pra qualquer lado e a imagem vai te acompanhar. E ao vila que você, ah, eu quero outro piso, troca a cor da parede, troca a cor, e vai, né? Muito legal, isso aí vai ser, é um, são avanços fantásticos. Rodrigo, desafios da FEP pra poder estar atualizada com isso tudo? É um, é um grande desafio, né? Pedreira, né? Falando em construção civil. Nossa Senhora, é bastante coisa, porque a gente precisa estar a par das tecnologias, né? Eh, e não adianta só a gente, por exemplo, eh, por exemplo, comprar uma licença de um software e a gente não saber utilizar ou não saber aplicar ele no dia a dia. Então a gente tem que também treinar nossos professores pra isso e tá sempre atento ao mercado de trabalho, né? Eh, você, eh, a, a FEP leva alunos pra visitação, pra essas, pra feiras, pra ficar observando o que que as novas tendências? Sim, com certeza, a gente, eh, inclusive foi agora em, em, no início de abril, a gente teve uma grande feira de construção, a maior da América Latina, lá em São Paulo, a Feicon, e a Feicon é justamente pra isso, pra trazer pro, pro mercado da construção, os, eh, as, novidades, as tecnologias novas, os produtos, que, né? Tão, tão em alta no mercado e é uma feira que acontece lá em São Paulo, aconteceu no, no Expo São Paulo, lá na, perto da Rodovia Imigrantes e a gente leva os nossos alunos todos pra lá. Pessoal curtiu? Curtiu, curtiu bastante, porque é uma viagem interessante, né? Vamos pra São Paulo e tal e lá eles vêm todas essas novidades também de tecnologia. Eu vou te fazer uma pergunta. Sim. Agora que, eh, eh, talvez você não esteja esperando. Lá vem. Não, vem, vem bomba mesmo. A gente tem um monte de curso de, de, de engenharia aqui. Tem, nós temos várias engenharias. Sim. Mas também Itajubá é uma cidade do interior de Minas. Sim. Dá pra se ficar em pé de igualdade no que diz respeito às novas ferramentas tecnológicas com as grandes cidades, como São Paulo, onde você foi? Com certeza. Os nossos professores, eles conseguem ficar, eh, a par do que tá acontecendo no mercado, né? A maioria dos nossos professores são professores, não só professores acadêmicos, mas também professores do mercado de trabalho. Então, assim, pelo próprio mercado, eles têm que se atualizar. E a gente também tá o tempo todo, né? Se atualizando, a gente, eh, eh, atualiza, eh, projeto pedagógico, a gente mexe na, na emenda da disciplina, pra gente poder ficar sempre a par também e o aluno conseguir sair pro mercado de trabalho sabendo o que que ele vai enfrentar ali. Então, eh, a gente tem um, um software específico de projetos de instalações, por exemplo, que os alunos, eles aprendem isso durante as disciplinas e, e vão pro mercado de trabalho, pros estágios e tudo mais, já sabendo o que que tem que usar. É, mudando de assunto ainda dentro do assunto. Sim. Tava pra, tava pra fazer, ter uma, a semana da, de curso de engenharia de civil. Isso. Já teve? Vai ter? Ela vai acontecer na próxima semana. Vai? Semana que vem. Isso. É aberto? É aberto, ao público externo, a ex-aluno, a profissionais da área, qualquer, qualquer pessoa pode participar dessa semana acadêmica. E o que que vai ter? A semana acadêmica, ela vai acontecer terça, quarta e quinta na semana que vem. Então, dia sete, oito e nove de maio. Aí, no, no dia sete, no dia oito, a gente tem algumas palestras, mesas redondas, vamos falar aí sobre arquitetura hostil, sobre segurança contra incêndio, sobre inovações tecnológicas, construções na área da saúde. É isso no dia sete, no dia oito e no dia nove, a gente tem o nosso famoso, conhecido aí, torneio de pontes, que é o torneio de ponte de macarrão. Ah, essa é muito legal. Que é um negócio bem legal também. A gente tem a ponte de macarrão e a ponte inovação arquitetônica, que aí os alunos, tanto da engenharia civil, quanto da arquitetura e urbanismo participam e é uma competição bem legal. Ah, mas essa, essa, os eventos vão acontecer onde? Vão acontecer no centro de eventos da FEP, no FEP eventos. Aquele que dá acesso lá de fora. Isso, exatamente, ali na, na, na margem do Rio Sapucaí, ali, né, na avenida doutor Antônio Braga Filho, ali dentro do campus da FEP mesmo, o acesso já é direto no centro de eventos. Repete as datas? Sete, oito e nove de maio, a partir das oito e meia da manhã, a gente já começa com os nossos eventos. As escolas podem levar aluno? Podem, com certeza. E aberto a população. Essa programação tá onde? Essa programação, ela tá no site da FEP, no fep.br, né, é, também tá nos Instagrams da FEP, no Instagram do curso de engenharia civil, do curso de arquitetura e urbanismo, então se procurar lá no, no Instagram, por exemplo, engcivilfep ou arquiurbfep, vai achar a gente lá e a programação tá toda disponível lá no site. Maravilha, quem quiser conversar com o professor Rodrigo, engenheiro? Quem quiser conversar comigo, pode procurar a gente lá na FEP, pode ir pessoalmente lá, eu tô sempre lá na FEP de manhã, de tarde, então a gente pode conversar. Pode mandar também um WhatsApp pro 988-62-1006, 988-62-1006, que é o WhatsApp do departamento de comunicação da FEP, pra saber também sobre vestibular, sobre segunda graduação, enfim, o departamento de comunicação faz esse contato e o site nosso, né, o www.fep.br, que consegue também todos esses contatos lá. Maravilha, olha, parabéns pela condução do curso, né, sucesso sempre. Muito obrigado. E também sucesso aí durante a semana da engenharia civil, arquitetura e urbanismo. E urbanismo, isso. é isso? Conversei aqui com o coordenador do curso de engenharia civil, arquitetura e urbanismo da FEP, centro universitário, professor Rodrigo Lima, engenheiro Rodrigo Lima, participando do nosso programa, nas ondas da Panorama. Apoio de engenharia civil, arquitetura e urbanismo, que é o 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 que é. O que é 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 o que é. O que é isso?